Pega a operação Limpa Estoque Zenir! O Zenir mandou baixar tudo! Vem correndo! Olá amigos do Portal Iguatu.net, estamos aqui noticiando diretamente da Delegacia Regional de Iguatu, onde nesta tarde foi efetuada a prisão por tentativa de roubo de moto no centro de Iguatu. Estamos aqui com o soldado Janael, que participou da operação juntamente com o soldado Nonato, onde nos passará maiores informações sobre esta prisão. Soldado Janael, como foi feita esta prisão? Bom, na verdade não se tratou em outro, se tratou da detratividade de fundo. A gente foi repassado através de linha 190, pelo Copom, um indivíduo trajando camisa verde, moreno alto, que estaria próximo a uma moto, no estacionamento, com algumas chaves na mão, tentando abrir algumas mãos. A gente foi até o local e averigou o fato, que foi verdadeiro, onde a gente localizou o inimigo de próximas mãos, com as chaves. A gente fez a prisão e conduziu a Delegacia Regional do Policídio do Iguatu.